É uma importante iniciativa, um conjunto de EMA, Secretaria, Governo do Estado, para que nós possamos dar conhecimento aos nossos professores, aos nossos alunos, do que representa a inovação, do que representa o empreendedorismo. Eles estão sendo constituídos como um novo pilar de sustentação da universidade e todas as suas atividades, em conjunto com o ensino, a pesquisa e a extensão. Essa é uma primeira ação de base para a estruturação da política de inovação e empreendedorismo na UEMA. O projeto Luminos, que faz parte de uma grande articulação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, dentro do programa Inova Maranhão, tem vista exatamente a formação dessa base dentro das instituições de ensino superior. Esse evento é de grande importância para a UEMA, para a SECTE também, é uma iniciativa que a gente está construindo junto. Ela vai trazer um pouco da visão do empreendedorismo, da inovação, da construção de projetos de inovação, construção também para participar de editais de inovação. Então a gente traz muitas metodologias, conteúdos muito interessantes da inovação para a instituição. E aí os professores, pesquisadores, todos os membros da academia, eles podem utilizar isso para o seu dia a dia, para a sala de aula e para os seus projetos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto